Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brincar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Eu só dou meu coração pra quem me conquistar Pra quem pensa como eu, eu sei que vai me apoiar Sou de Libra bem vivida, meu coração é gelado Cê quer mandar em mim, então vai pra casa do... Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Não deixe ser emagreia, bebê, bebê, tom Só quer ser macetada, pense, erica, tá Tchau Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Eu só dou meu coração pra quem me conquistar Pra quem pensa como eu, eu sei que vai me apoiar Sou de Libra bem vivida, meu coração é gelado Cê quer mandar em mim, então vai pra casa do... Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetada em todo mundo com a força do meu popô Eu não deixe ser emagreia, bebê, 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 tom Só quer ser macetada, pense, erica, tá Tchau 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 Tchau